Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TVA Esporte deste sábado. A Associação Leobudina Juvenil aposta na formação e na competitividade das equipes de tênis deste ano de 2024. Eu sou o Marco Aurélio Costa e o TVA Esportes já está começando! E a gente abre o programa de hoje conversando com o Roberto Maggio de Oliveira, o vice-presidente da Associação Leobudina Juvenil, que completou 160 anos de atividades em 2023. Boa tarde, seja bem-vindo, Roberto! Boa tarde, Marco! Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui no estúdio para contar um pouco do trabalho que a gente está fazendo lá no clube. Como tu disse aí, não é criança, né? São 160 anos a gente seguido ver a fundação ou ver datas de fundação de várias entidades. Eu acho que a gente é uma entidade que realmente poucas completam esse tempo de existência e com a qualidade e, digamos, o crescimento e a continuidade que a gente tem conseguido dar, graças a Deus. Esse tradicional clube de tênis aqui da capital abriu temporada desde 2024 com um novo projeto, Equipe Referência. Explica pra gente essa iniciativa. Essa iniciativa, a gente tem, assim, é até difícil de colocar especificamente tudo aquilo que a gente está prevendo, mas, assim, é a típica iniciativa que me parece que ela está acontecendo antes de ter um papel pronto. Na verdade, o clube já... o tênis é um esporte de... que não é muito simples a gente gestionar o tênis, porque é um esporte individual, é um esporte caro. Então, assim, o nascimento dessa ideia, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer, mas existe hoje um projeto que, pra mim, é talvez uma referência nacional, que chama-se um projeto chamado Lapidando Cidadãos. É um projeto em vacaria, ele foi, digamos, é uma ideia de um cidadão, ele é o promotor de justiça da cidade, mas o nome dele é Luiz Augusto Costa, e é o principal projeto, na minha opinião, esportivo, talvez, do nosso estado, porque é um projeto que colocou o tênis, um esporte, até então, com uma estigma de ser um esporte elitizado, para todas as crianças da cidade. Então, hoje, o tênis no projeto Este Vacaria é praticado em todos os colégios públicos e privados, tem acesso às crianças de todos os níveis sociais, então, é um projeto muito inclusivo, e é um projeto inclusivo com muita qualidade. Você chega lá, ele tem uma estrutura física impressionante, hoje é o maior complexo de quadras cobertas do Brasil, e uma série de outras atividades, assim, que dão muita ênfase na formação dos cidadãos. E nós, na verdade, a gente tem muita experiência na questão do tênis, mas a gestão de atletas de alto rendimento é uma situação bastante complexa, porque, assim, é quase uma atividade personalizada. Então, o clube já teve experiências boas e outras não tão bem sucedidas ao longo da sua história, mas, cada vez mais, o tênis está, assim, quando chega num nível para uma escolha entre o profissional e o amador, é um projeto muito caro, um projeto muito difícil. E a ideia foi montar uma parceria com essa entidade, porque eles têm um desejo, uma ênfase, assim como tem toda a formação essa, eles têm o desejo de ter também a linha de alto rendimento, e o clube, sempre quando chegava, as crianças, se a gente chegar, completavam 18 anos, elas ficavam num limbo, não sabiam para onde ir, não sabiam o que se fazia. Então, na verdade, a nossa parceria é essa de manter, digamos, essas nossas estruturas colaborando, por exemplo, em viagens. Quando os atletas têm 16, 18 anos nos torneios de melhor nível, nível nacional, internacional, fica muito difícil viajar, porque, às vezes, a gente tem que mandar um professor para acompanhar um aluno, dois. Então, a nossa ideia foi somar esforços, dizer, olha, vamos juntar os grupos, vamos fazer uma viagem em conjunta, vamos pensar em treinamentos. Então, esse ano a gente fez a primeira pré-temporada. Isso tudo, digamos, a realidade está nascendo antes do papel. É uma confiança que surgiu entre nós, também um reconhecimento de que algumas necessidades nós não conseguíamos atender. Para eles também é interessante, digamos, toda essa nossa bagagem histórica e profissional, de tudo que a gente já fez. Então, é um projeto que realmente está nascendo antes do papel, não está tudo estruturado, as coisas estão saindo, a prática está sendo colocada, digamos, em marcha. E as experiências assim, a gente está construindo, digamos, inclusive um documento para regulamentar tudo isso, pós essa soma concreta de esforço que está sendo feita e está sendo muito exitosa. O Leopoldino tem uma tradição já no tênis, mas antes disso lá, um clube antigo, 1863, vamos completar 161 anos, agora é dia 24 de junho, correto? Você começava com um bolão. É um esporte que foi muito tradicional, principalmente nos clubes alemães. É um boliche, na verdade. Então, a bola é um pouco maior, tem uma diferença das pistas, mas é um esporte que era muito praticado na Sojipa, no Lindóia, nos clubes do interior, junto com a Bocha, eu acho. Mas é um esporte que, por mais que a gente tenha feito muitos esforços nos últimos anos, a gente ainda tem a quadra, mas a gente não tem conseguido dar uma sequência de praticantes. Então, é realmente assim, mas é, digamos, a história esportiva do clube. E também esta questão dos clubes mais tradicionais, o início deles é muito parte da parte social mesmo. Eram locais onde as pessoas se reuniam para conversar, para dançar, para fazer festa, para fazer eventos gastronômicos. Então, o juvenil também tinha uma base muito sólida dessa origem. É uma coisa que se mantém. As festas do clube continuam muito tradicionais, inclusive tem crescido muito nesse sentido. E o tênis, que é, digamos, o esporte onde o clube mais se destacou ao longo da sua história, a gente também, quando fez 160 anos, a gente fez, completou 85 anos da fundação do nosso departamento de tênis, onde foram homenageados, na verdade, a família Koch, o Luiz Fernando e o Tomás. O Tomás é, certamente, a maior referência tenística esportiva aqui do estado. Foi um percursor, é um cara que desbravou um mundo sozinho numa época em que não existia. E aí o seu irmão, o Luiz Fernando, que depois foi juiz, desembargador, e é uma pessoa que ainda está com a gente, joga tênis lá no clube, mas também foi a referência do Tomás. Então, a gente fez questão de homenagear a família, porque, realmente, o departamento fez 85 anos. E a história que a gente tem é muito devida à negação e a atos pequenos desses, que, às vezes, transformam. É um clube que talvez não tenha nascido para isso e, ao longo da sua história, ele acabou se diferenciando pelo trabalho que fez com o tênis. Hoje a gente tem outras modalidades também com uma ocupação e com uma performance, com muita procura. As nossas piscinas, as nossas escolas de artes marciais, a patinação artística também é hoje uma modalidade que a gente tem bastante alunos. A natação, a gente tem um grupo de natação e todos os esportes relacionados. As piscinas também são... Foi um projeto muito exitoso que também, este ano a gente completou 20 anos da equipe Masters de natação, que foi um marco, na verdade, foi quando começou o incentivo a aquecer as piscinas. Isso, os clubes que ainda não fizeram, a gente pode falar pela experiência que tem, isso muda a história do clube, né? Porque hoje, assim, praticamente nenhuma criança, as famílias que têm condições, as crianças nascem, e o primeiro esporte é botar, pelo menos na natação, fazer um, aprender a nadar, é um... A gente acha que aprendia no mar, aprendia nos rios, quando era mais jovem, hoje não tem. Então, assim, tem que colocar numa piscina o quanto antes, até para uma questão de sobrevivência, eu acho que é um movimento muito importante. Roberto, no final de março, atletas da equipe do Leopoldina chegaram às finais e semifinais do torneio de Páscoa de Pelotas e do sexto Recreio Cruzeiro Open de Tênis, Infanto Juvenil, em Caxias. Conta para nós como é que foi isso. O tênis no Rio Grande do Sul, Marco, nos últimos tempos, deu um salto muito grande, embora talvez a gente não tenha, por ser um esporte mais individual e não tenha toda a repercussão que a gente gostaria, mas o tênis está dando um salto muito grande. Então, na verdade, isso aí mostra, inclusive, o quão diversificado está o calendário da Federação de Tênis. Então, a gente teve dois torneios num mesmo final de semana, o torneio da Páscoa, que é um torneio tradicional lá na cidade de Pelotas, que é um torneio de nível estadual, e a gente teve ótimos resultados colhidos lá, finais, campeões e tal. E tivemos, no mesmo fim de semana, um torneio no Clube Recreio Cruzeiro, que é um clube em Caxias do Sul, daí a nível nacional. Então, o que a gente está vendo, e aí está a complexidade de gestionar uma equipe, porque é uma equipe de atletas que não é um grupo como um time de futebol, de handball, que são vários atletas, a gente tem que montar um calendário específico para cada nível, e o legal hoje, a Federação hoje tem eventos dentro do seu calendário para todos os níveis. Então, as crianças começaram a jogar tênis há um, dois meses, tem torneios para elas. Tem um bom nível de tênis, já está jogando torneios estaduais, tem torneios, tem um calendário bem extenso. Nível nacional, a mesma coisa. A gente tem já, inclusive internacional, há pouco tempo, lá na sede do Juvenil também, se realizou o Brasil Juniors Cup, que é o principal torneio infantil juvenil da América do Sul. Então, assim, o nosso calendário aqui para os atletas que querem começar a praticar e ter o contato com o esporte, desde o nível iniciante até, digamos, o melhor nível de tênis infantil juvenil, a gente tem condições de ofertar. Esse ano também, aproveitando o espaço aqui para destacar, do dia 28 de abril ao dia 5 de maio, a gente vai voltar a ter em Porto Alegre um torneio Challenger, que daí é um torneio profissional. Faz muito tempo que nós não realizamos, eu acho que nenhum clube... Vai ser sediado no Leopoldino Juvenil. Então, quem está nos assistindo aí já está convidado para ir acompanhando nas redes. Depois, a gente ainda não tem a lista fechada de atletas que vão participar, mas vão vir atletas de diversos lugares do mundo. A gente espera que os brasileiros que participem... A gente depende, na verdade, como as inscrições são abertas, a gente vai acompanhando e torcendo para que os melhores atletas... Você tem noção de quantos países vêm atletas? A gente não consegue precisar muito isso, mas, certamente, virão alguns atletas da Europa, virão muitos atletas da Argentina, os brasileiros também, que estão... O nível Challenger é um torneio, sim, a gente tem os Grandes Lans, os Masters 1000, depois a TP Tour, e o Challenger é, digamos, é um pouco acima da porta de entrada do tênis profissional. Mas, volta e meia, nesse tipo de torneio, a gente tem atletas que estão entre os 100 do mundo, a gente torce e espera que a gente tenha o melhor nível, mas a gente depende das inscrições deles. Agora, aproveitando o gancho, vai trazer eles aqui no estúdio para nós? Ah, olha, o convite... Estamos abertos aí, a gente tendo a lista, e passo para vocês com o maior prazer, e vocês tendo interesse, e também, daqui a pouco, fazer alguma ação lá também, vão ser muito bem-vindos. Ah, muito obrigado. E a Leopoldina é uma verdadeira referência nacional nesse esporte. Existem muitos campeões entre os instrutores de vocês? Sim, na verdade, o Leopoldina e o Rio Grande do Sul são, assim, são um celeiro, né, de atletas do tênis, a tradição que a gente tem. Eu falava antes aqui, nós estávamos conversando antes, estava falando sobre, inclusive, o Tênis Clube Moins de Vento, que é, digamos, o que a gente chama de clubinho, que é uma das nossas sedes, é considerado o primeiro clube de tênis do Brasil. Então, assim, a gente tem tradição e uma responsabilidade. Hoje, no nosso corpo de treinadores, a gente tem, sim, o nosso coordenador é o Cristiano Testa, que foi um atleta de excelente nível, foi um atleta que teve, próximo ali ao 100 do mundo, como duplista. A gente tem o Edson Krause, tem o Maurício Mota, tem o Fabiano Santos, o Lucas Vanderlaan, tem uma série de professores, que estão com a gente há muito tempo, que tiveram experiência, assim, de jogar tênis, porque esse é um esporte que, com tudo que a gente pode aprender numa formação universitária, tudo, ele é um esporte que, que a prática, ela é muito relevante. Acho que, assim como acontece no futebol, sempre há uma divergência lá, quem é que pode ser técnico? E eu acho que é um misto entre aqueles que estudam e que viveram na prática, porque é um esporte, quase uma arte, assim, então aqueles, a gente gosta muito de ter treinadores que jogaram, mas que também tiveram muitos professores, porque essa eu acho que é a melhor forma de ensinar, assim, a gente ter profissionais que foram alunos, que sabem os detalhes e muitos anos de experiência, e isso eu acho que faz a diferença com relação a, digamos, o estágio que a gente está lá, a gente prestigiar as pessoas que estão na quadra, né, há muito tempo, acho que isso é um fator bastante determinante. Me diz uma coisa, Roberto, vocês têm o DNA do tênis, isso é indiscutível, mas vocês parece que fazem também um trabalho de intercâmbio, bolsas, atletas, isso é um ótimo ponto de tocar, Marco, na verdade, assim, como desde o início eu estou mencionando aqui da minha entrevista, o tênis é um esporte muito difícil, né, então, assim, a gente agora recebeu o Brasil Junior's Cup, que são os melhores atletas do mundo, tu chega ali, tu olha na categoria juvenil, tu te impressiona, aparecem todos eles preparados, a gente fica esperando que logo em seguida vai ver eles como uma grande referência mundial do esporte, mas ele é um esporte para muito poucos, assim, quem efetivamente consegue viver do tênis são aqueles atletas que permanecem um bom tempo entre os 100 melhores do mundo, e isso, digamos, então, tem 100 vagas de trabalho no mundo, todo o resto, diferente do futebol, vai ter que trabalhar depois que parar de jogar. Então, a partir disso, e o clube já tinha uma tradição muito antiga, a gente começou a ver a possibilidade de como é que a gente leva essas crianças, esses atletas, a permanecerem mais tempo vinculados ao esporte. e aí surge essa ideia de bolsas nas universidades americanas, o clube já tinha um histórico, assim, de casos mais isolados, mas de muito tempo, nós temos gente que tem 60, 70 anos que ainda frequenta o clube, que fez alguma experiência lá atrás, mas era uma coisa muito difícil, tinha que mandar uma carta, na época não tinha vídeo, tinha que ter uma indicação, e ao longo do tempo isso vem evoluindo muito, tem muito mais universidades, mas o americano tem um negócio que eu invejo muito, de forma muito transparente, posso dizer, uma inveja positiva, porque eles conseguem manter o vínculo com o esporte na universidade, então isso dá uma sequência, a gente vê os reflexos que isso tem no basquete, tem no tênis, e essas vagas, embora a gente tenha muita dificuldade de formar um atleta para nível profissional, nós temos diversos atletas que estão habilitados com o nível de tênis que a gente está formando a estar nas universidades americanas, você trouxe um número de 40, se a gente botar no papel talvez sejam mais, então a gente, isso iniciou também a partir de uma iniciativa de alguns atletas, eles começaram a fazer contatos, a partir disso o clube viu o quanto isso era positivo, porque abria uma janela completamente diferente para esses atletas, durante algum tempo a gente inclusive teve uma parceria com uma empresa em que ela oferecia, vinha anualmente contar um pouco do trabalho que ela fazia para facilitar um pouco inclusive as informações para os pais, mas hoje isso com toda a dinâmica de internet, todos os contatos, reuniões virtuais que eles conseguem fazer com os treinadores, isso até hoje a gente não tem hoje um vínculo com uma empresa que a gente se... mas os próprios alunos nossos que estão lá vão abrindo portas para os demais e a gente tem hoje uma linha corrente a cada ano, hoje nós temos ali com 18 anos eu acredito uns 5 ou 6 alunos com um nível muito bom de tênis e boa parte deles já está na agenda deles essa possibilidade e a cada ano a gente tem mandado e é muito legal isso porque você vê que nem todos seguem no esporte alguns ficam como treinadores mas voltam com as mais diversas oportunidades profissionais então isso é realmente eu não vou chamar que é um projeto nosso mas é assim porque as diretorias que me antecederam já vinham trabalhando a minha irmã foi uma pessoa que fez faculdade lá eu tive diversos primos então é uma linha corrente das gestões que nos antecederam que já vinha já vinha incentivando isso e nós continuamos incentivando porque acho que é um uma oportunidade ímpar que essas crianças têm e ela é muito mais aberta que o mundo profissional do tênis que realmente é um mundo muito, muito restrito e difícil o Leopoldina é uma autoridade no esporte mas também é um clube família e eu queria que tu contasse esse lado família porque eu fiquei impressionado porque tradições que muitas pessoas acham que não existem mais como por exemplo o baile de deputante é muito legal que tu falou pra mim ali conta pra nós agora aqui o clube a gente tem um viés esportivo mas eu acho que tu toca muito bem assim não é todo mundo que vai levar o esporte a sério que vai levar assim que se dedicar de forma mais profunda e todas as modalidades quando a gente quer entrar numa linha mais competitiva elas exigem isso então já faz um tempo e na verdade a história do juvenil ela está muito vinculada como eu te disse o nascimento nasce de eventos sociais então o juvenil tem uma na sua história no seu DNA um trabalho social cultural e sim muito importante a gente tem o baile de aniversário do clube é uma festa que sempre que já há muitos anos a gente traz uma atração nacional e um jantar é um baile muito tradicional o nosso baile de debutantes também é um projeto que muito nos orgulha e as pessoas que olham de fora às vezes podem olhar o debut como uma coisa tratar até talvez com um pouco de futilidade o que a gente faz lá é muito legal eu tenho muito orgulho do trabalho que as nossas pastas sociais fazem em relação ao baile de debutantes porque na verdade é um programa é um projeto que as meninas entram no ano em que completam 15 anos e é o ano inteiro então assim elas fazem viagens elas fazem trabalhos sociais elas têm assim uma formação sobre etiqueta tem uma formação sobre como se expressarem como falar ano passado a gente iniciou uma parceria que eu espero que dure por muito tempo vinculada ao debut que é o chamado debut solidário que é uma proposta da prefeitura foi um baile incrível em que meninas escolhidas pela prefeitura de bairros carentes puderam ter uma noite literalmente de princesa e as meninas foi muito legal que as meninas que estavam debutando do clube adotaram cada uma ou às vezes duas porque o número foi bem significativo adotaram então é um trabalho essa parte nossa social a gente tem atividades gastronômicas a gente tem atividades de dança a nossa agenda social ela é muito importante e ela é um vínculo porque com muitas muitas famílias como tu mesmo dissesse então a gente vai chegar lá no clube num sábado ou num domingo para almoçar tu vai ver que as pessoas vão almoçar e aquilo ali cria além disso rodas de conversa alguns fazem esportes hoje outros vão tomar um chimarrão é realmente um local de convivência muito prazeroso a nossa estrutura hoje graças às gestões anteriores e eu estou há bastante tempo mais participando graças à forma como o clube escolheu ser gestionado estão conseguindo fazer uma manutenção da estrutura porque isso é um desafio dos clubes em Porto Alegre e no Brasil porque não é simples manter a estrutura física dessas digamos alguns alguns clubes muito grandes algumas estruturas caras de manutenção mas o clube encontrou um meio eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte da forma como isso está sendo gestionado e o trabalho que a gente tem dos colaboradores no clube a gente tem hoje 200 funcionários então assim a gente sempre fala que nós como gestores estamos de passagem lá mas assim eles têm eu tenho a minha empresa então eu sei eu me orgulho muito da forma como os funcionários do clube se relacionam com a instituição a gente vê que eles literalmente vestem a camiseta a gente tem uma formação muito legal dessas pessoas e a gente vai ver assim tem coisas as quadras de tênis do juvenil são reconhecidas como das melhores quadras do mundo e eu não estou falando isso com com soberba porque tem atletas que tem vindo profissionais que vêm aqui sempre se surpreendem então isso é um trabalho digamos do pessoal nosso responsável nossos quadristas que é uma uma atividade hoje artesanal difícil de formar e eu acho que nisso a gente essa parte toda que tu diz a nossa bagagem cultural e é uma cultura social e esportiva ela nos ajuda muito a estar no estágio que a gente está hoje que eu acho que é um estágio muito legal e um nível de desenvolvimento de 160 anos que que não envelheceu o nosso presidente hoje tem uma dinâmica assim que a gente tem que manter a tradição mas inovando eu acho que o juvenil é um exemplo disso muito obrigado antes de encerrar só uma brincadeira que eu estava conversando com o Borges antes de nós entrarmos no ar e eu estava brincando que a estrutura do clube é tão impressionante que nenhum dos shoppings daqui tem um estacionamento coberto para mais de 250 carros é impressionante muito obrigado pela entrevista conversamos aqui com Roberto Marge de Oliveira do Associação Leopoldina Juvenil muito obrigado Marco parabéns pelo programa a gente fica feliz de estar num programa num canal aqui de televisão em condições de contar um pouco do que a gente faz tu mesmo me falasse das surpresas que tu estivesse nas redes sociais quando vai ver no fim a gente é um clube privado mas assim é muito legal que a gente possa contar o que a gente está fazendo e divulgar porque acho que a pandemia foi um momento muito importante para que as pessoas voltassem a se dar conta do quão importante é o clube o quão importante é tu incentivar os teus filhos a tua família a fazer esporte nós lá o pós-pandemia assim o que as nossas escolas cresceram a partir disso acho que todo mundo ali naquele período em que ficou parado dentro de casa se deu conta do quão importante é a gente se movimentar se relacionar com as pessoas então agradeço a oportunidade de estar contando um pouco da nossa história um pouco do que a gente tem feito lá e o TV Esportes de hoje vai ficando por aqui a gente volta no próximo sábado ao meio dia um ótimo final de semana a todos e até lá tchau